Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta sessão ordinária que marca o início dos trabalhos legislativos referentes ao bienio 2019-2020, esta sob a presidência do vereador Kleber Oliveira da Silva, a quem eu peço uma salva de palmas, tendo como vice-presidente o vereador Geovane Meneghelli e o secretário vereador Beto Calimã. A eleição para a composição da nova mesa ocorreu em sessão ordinária no dia 22 de maio de 2018, conforme prevê o regimento interno desta casa. Nós, mais uma vez, agradecemos a presença de todos e convidamos a fazer parte da mesa Wagner Burghion, neste momento representando o deputado estadual Enivaldo dos Anjos. Também convidamos a fazer parte da mesa o padre Nilson Morestia, Maróstica, desculpa, ele é o reitor do santuário e convidamos também a fazer parte da mesa o pastor Sérgio Eduardo Martins. Nós agradecemos a presença dos secretários e gerentes municipais que se fizerem presentes, também a presença dos jornalistas e demais autoridades que se fizerem presentes. convidamos todos a se posicionarem respeitosamente para a execução do hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Paz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, calma forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá dorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Neste momento Neste momento Faremos um momento de oração Visando abençoar esta sessão Que marca o início dos trabalhos legislativos do ano de 2019 Nós convidamos o padre Nilson Maróstica Para fazer uso da palavra para este momento de oração Boa noite a todos e todas Gostaria de lembrar Neste momento Nosso Deus Que olha por cada um de nós Nosso Senhor Jesus Cristo A quem no Evangelho tantos acorrem Hoje nós também Acorremos a Ele Pedindo suas bênçãos Para os trabalhos que se iniciam nesta casa Para todos os componentes Desta Câmara Para que daqui Saiam resoluções As muitas resoluções Para o bem do povo Como o coração de Jesus sempre quis Jesus Nazaré do seu tempo Ele conviveu com este fenômeno do Estado E do exercício do poder em determinadas lideranças políticas Acolhendo as experiências religiosas do seu povo Que incluem dimensões sociais, políticas definidas Jesus anunciou o Evangelho do Reino Sempre foi contracultural Vencendo todos os preconceitos Vencendo toda a forma de injustiça E elevando o ser humano Jesus nos ensinou a ser humano Como falar de Deus hoje No tempo em que nós estamos A primeira resposta É que nós podemos falar de Deus Porque Deus falou conosco A primeira condição para falar com Deus É a escuta Do que o próprio Deus fala para nós Deus falou conosco Através de seu Filho Jesus Cristo Deus não é uma hipótese Não é um cálculo matemático Não é uma energia Não é uma luz Não é um fenômeno Não é um personagem histórico É uma pessoa que fala hoje conosco E Deus é uma realidade na nossa vida Tão grande Que nós não podemos viver sem o seu amor Sem ele Nossa vida não tem sentido Porque ele é o verbo de Deus Que dá sentido a toda a nossa vida Se algum dia nessa casa Faltar sentido Lembre-se que faltou Deus Lembre-se que faltou Jesus Cristo Faltou o verbo Que dá sentido a tudo É só invocá-lo E ele vai trazer o sentido Pelo menos vai dar luzes Para os discernimentos Das várias decisões A serem tomadas nessa casa Jesus nos ensina A arte de viver E nos conduz Através do seu exemplo A definir políticas públicas Que faça com que A população de Anchieta Viva Viva Segundo a vontade de Deus Eis que o Senhor fez conhecer a salvação E revelou a sua justiça às nações Que nesse tempo propício de trabalho Nossa oração transforme nossa vida nossos atos e nossas orações, e nossas ações. Pelo direito e a justiça libertados, povo de Anchieta, por sua graça, ó Senhor ressuscitado, nós somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e toda tentação. Por isso hoje nós temos que nos arrepender, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, de justiça, de reconciliação. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar, um novo reino de justiça, de esperança, fraternidade, bem comum, onde todos, sem exceção, têm o seu lugar. Ser um profeta na atual sociedade da ação política, com fé, participar, é o dom de Deus que faz do amor fraternidade. O bem comum faz bem de todos se tornar. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe os trabalhos que começam aqui, nesse dia, e que possa beneficiar toda a população de Anchieta. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom trabalho e Deus abençoe vocês. Nós queremos agradecer a presença da presidente da Associação Santa Helena de Iriri, Associação de Moradores, a secretária municipal de saúde, Jaldete, o presidente da comitiva Santa Cruz, o jornal Litoral Sul Capixaba, na pessoa de João Carlos, a Associação Iriri Vivo, na presença de Sirlene, sua presidente, e Paulo, o seu vice-presidente, Paulo Galvão, e o secretário municipal de fazenda, Dirceu Porto, e o secretário municipal de agricultura, Flávio Santana. Obrigada pela presença. Claudinha também está aí, secretária de Ação Social. Obrigada. Neste momento, nós gostaríamos de convidar também, para um momento de oração, o pastor Sérgio Eduardo Martins de Oliveira. Boa noite a todos, a mesa diretora. Eu quero, antes de uma breve oração, compartilhar uma palavra no Evangelho do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 14. Diz assim, na realidade, versículo 13, versículo 14. Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o seu santo monte. E disse-á, aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Amém? Que esta palavra seja colocada no coração, principalmente seu, Kleber, que a cada instante você possa pedir a Deus orientação, porque no tempo de adversidade, quando buscamos ao Senhor, Ele nos orienta em tudo. Não existe barreira que o nosso Deus não derrube, não existe dificuldade que Ele não der por solução. Nosso Deus é fiel, é zeloso, é Deus forte, amigo, e quando nós chamamos por Ele, Ele se apresenta. E eu louvo a Deus que esta cidade tem dado a Deus um lugar de honra, tem dado a Deus um lugar de primazia. E a Bíblia mesmo diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Imagine quando entregamos na mão do Senhor a condição de nos orientar, a condição de nos dirigir. Pode vir o que for, não nos vencerá. Que nós possamos colocar essa palavra em nosso coração. Para termos dias melhores, busquemos a orientação de Deus. Para termos dias prósperos, venhamos colocar isso em nosso coração. A palavra de Deus para nos guiar em tudo. E aonde existir dificuldade, Deus é aquele que entra com providência. Eu quero orar nesta hora e pedir isso ao Senhor. Que Ele venha trazer providências em todas as áreas, tanto desta cidade, tanto desta mesa diretora, desta câmara, quanto na vossa vida. Que vocês possam nesta noite entender que mesmo num ato solene como nós estamos, quando nós chamamos por Deus, Ele se manifesta. E assim como o Padre falou tremendamente, Jesus, o verbo vivo, Ele está aqui, nos nossos corações, no nosso meio. E com certeza Ele quer nos dirigir, Ele quer nos direcionar. E nós vamos fazer isso, pedir a Ele isso. Senhor, dá-nos a Tua direção. Amém? Oremos. Senhor, eu quero Te agradecer por este dia, estar aqui com este povo. O dia é passado, a noite é chegada. E Tu tens dado, Senhor, a este lugar, condição de vencer mais um momento. Nós sabemos que vencemos um gigante a cada dia. Vencemos, ó Deus, a nós mesmos a cada momento. E eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que a Tua bênção possa nesta hora estar sobre esta casa. Senhor, não abandone os Teus filhos neste lugar, nenhum momento. E que eles também não venham se afastar de Ti, da harmonia no Vosso trabalho, da paz no Vosso trabalho. Senhor, que eles possam entender o limite de cada um, Senhor. A Sua filha disse que eles estão para este bienio até 2020. Senhor, que Tu possa estender a Tua bênção. E sobre esta cidade de Anchieta, que a Tua mão poderosa esteja guardando, livrando, prosperando, a cada família deste lugar. A esta plenária aqui reunida neste dia. Senhor Jesus, Tu sabe a expectativa de cada um. Senhor, Tu és aquele que vai além das nossas expectativas. Trabalha nos corações, nas famílias. Que haja paz na família anchietense. Que haja crescimento. Que haja fortalecimento. Que este município, Senhor, possa, Senhor, despontar com a Tua bênção. Também toma a nossa nação brasileira. Senhor, Tu sabe que é o nosso dever clamar pelo nosso país. Trabalhe em nossa pátria. Toma, Senhor, aqueles que nos dirigem, aqueles que nos governam. Que eles venham fazer, Senhor, com sabedoria e com a Tua orientação. Em nome de Jesus, Te clamo. Em nome de Jesus, Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a presença da secretária de governo, Paula Lousada, do superintendente do MEPs e da Ogizu Monec, e do presidente do MDB, Aldemar Perdigão. E, para brilhantar esse momento, nós gostaríamos de ouvir uma canção na voz de Davidson, que veio especialmente fazer esse momento ficar mais bonito, ele é mais conhecido como Deivinho. Pode ficar à vontade, Deivinho. Isso. Boa noite a todos. Está tudo bem com vocês? Para a gente, aqui, é uma satisfação imensa de estar aqui. A gente gostaria de agradecer pelo convite, Marta e o Kleber. Para nós, é uma satisfação imensa estar aqui. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui os componentes da equipe. Temos aqui a nossa vocalista, lá da missão. Nós somos da Igreja Missão Evangélica. Temos aqui a Kellen, que é ministra de louvor. O Neto, que é o baterista. E o Caleb, que é o tecladista, lá da igreja. E nós iremos cantar umas canções aqui. E se você conhecer, você pode cantar com a gente. Tudo bem? Combinado assim? Então tá bom. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Você pode cantar. Se na vida não tem direção. precisa tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui. Se uma porta se fecha aqui. Eu preciso aprender mais de mim. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus cuida de mim. 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 Espírito Santo Glória por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas Meu coração está ferido Espírito Santo Ore por nós Leve pra Deus Tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Espírito Santo Vem interceder por mim E todas as coisas Meu coração está ferido Meu coração está ferido Mas o meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo E também é um momento Passamos a palavra E o meu coração está ferido O meu coração está ferido E o seu coração está ferido Amado povo de Anchieta, uma boa noite. Neste dia de abertura de trabalho do Legislativo de Exercício de 2019, quero agradecer a Deus e todas as pessoas que me fizeram estar aqui em especial. Olhando para o meu amigo Flávio e para o Renan, a gente sabe qual o motivo de a gente estar aqui. Vocês, junto com o Edival, infelizmente, nós perdemos ele, mas eu estou muito emocionado por vocês dois estarem aqui. Muito obrigado, Renan, Flávio, a Paula, todos os secretários. Quero dizer que os trabalhos dessa Casa não têm pausa. Mesmo nesse recesso, tivemos andamento diário por parte dessa mesa diretora e dos gabinetes dos vereadores. Temos acompanhado as questões locais, regionais e nacionais, senhoras e senhores. Anchieta tem batalhado e está atrás de conquistas, novas frentes, recursos, empregos para o nosso povo. Esta câmara fundamental não para de lutar pelo nosso povo. Na visão regional, temos a batalha em reconquistar os recursos que estão sendo devolvidos para o governo estadual, que era a urbanização das nossas orlas. Convido a todos os companheiros vereadores dessa Casa para buscar juntos com o governador Renato Casagrande, assim como o Renato Lourencini, como o Giovanni, que tem mais entrada com o governador, que possa nos estar nos ajudando. Que todos os companheiros possamos buscar juntos para, neste recurso, que volte ao cofre público de Anchieta. Na questão nacional, infelizmente, o acidente na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, que vitimizou centenas de pessoas que pôde dificultar a volta da nossa amada Samarco para o licenciamento lá de Mariana. Consequente, teremos dificuldades no início da operação da Samarco. Então, claramente, venho que esta Casa deve se unir com o povo para buscarmos soluções tão graves que nos desafia todos os dias um excelente trabalho para todos os companheiros vereadores. Boa noite a todos. Que Deus possa nos abraçar, abençoar cada vez mais. Obrigado. Nós encerramos este momento solene, deixando os membros da mesa à vontade para ausentar-se e desfazer a mesa. Vaguinho, o pastor e o padre, caso queiram, podem ficar à vontade. E nós daremos início, logo em seguida, à sessão ordinária. Eu convido todos a permanecerem no plenário para nos acompanhar. Obrigada a todos. Eu, senhores vereadores, eu peço uma pausa de 15 minutos que a gente possa ir lá atrás para a gente poder conversar sobre as comissões. Em cinco minutos a gente começaremos a sessão ordinária. Obrigado. 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 Pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está O que ele viria? O que ele viria? Dois. Não, mas eu já coloquei sempre. Boa noite a todos. Reunião ordinária do dia 5 de 2 de 2019. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Assade. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador José Maria Simões Brandão. Presente. Vereador Renato Lourencini. Presente. Vereador Rich de Costa. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robson D'Amato. Robson Matos. Presente. Professor Robinho. Vereador Serginho. Presente. Vereador Tássio Ernesto Brunório. Presente. Vereadora Tereza Zinha Mesada. Presente. Vereador Cléber Pombo. Presente. Não havendo número legal, sob a benção do nosso senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Submito em discussão e aprovação a ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 18 de 12 de 2019. Não havendo manifestação por parte do plenário, declaro a ata aprovada. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do material constante do expediente. Indicação número 1, barra 2019, de autoria do vereador Renato Lourencini. Indica ao secretário de turismo que seja instalado banheiros públicos nas principais praias do município. Também nos períodos de férias, escolares e feriados. Visando a melhoria nos serviços prestados e conforto para os usuários e turistas. Indicação número 2, barra 2019, de autoria da vereadora Tereza Mesadre, que indica à mesa diretora, na forma regimental, que seja oficiada ao excelentíssimo prefeito municipal de Anchieta, solicitação no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que realize estudos de viabilidade e posterior implantação de rampas de acesso para as areias das praias deste município, dentro do princípio de escada e rampa compartilhadas. Indicação número 3, barra 2019, também de autoria da vereadora Tereza Mesadre, que indica ao secretário de infraestrutura, Leonardo Abrantes, que providencia a instalação de lixeiras e avisos educativos em pontos estratégicos, principalmente nas praias, calçadões e praças do município de Anchieta. E a indicação número 4, barra 2019, de autoria da vereadora Tereza Mesadre, que indica ao secretário de infraestrutura, Leonardo Abrantes, que providencia a limpeza e retirada dos galhos das árvores, em túlio, na comunidade de simpatia neste município. Indicação número 5, barra 2019, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, que conceda aumento no valor concedido aos estudantes beneficiados pelo auxílio transporte técnico e universitário. Indicação número 6, barra 2019, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal, que conceda a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do município de Anchieta. Indicação número 7, barra 2019, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, que indica ao ilustríssimo senhor secretário municipal de infraestrutura, que providencie o calçamento das ruas transversais a Hugo Gomes dos Santos. E a indicação número 8, barra 2019, também de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal, que retorne com auxílio alimentação aos servidores contratados e comissionados do município de Anchieta. Indicação número 9, barra 2019, de autoria do vereador Kleber Pombo, que indica ao secretário de infraestrutura municipal de Anchieta, o senhor Leonardo Abrantes, que viabilize a colocação de dois redutores de velocidade nas avenidas Beiramar e Vitória, no bairro Vila Samarco. Indicação número 10, barra 2019, de autoria do vereador Kleber Pombo, que indica ao secretário de infraestrutura municipal, o senhor Leonardo Antônio Abrantes, a instalação de um parque infantil na pracinha da comunidade de Nova Anchieta. E a indicação número 11, barra 2019, também de autoria do vereador Kleber Pombo, que indica ao secretário de infraestrutura municipal, o senhor Leonardo Antônio Abrantes, para que se proceda a poda das árvores da pracinha de Recanto do Sol, e na cerca viva da lateral do percurso, que liga o trevo de Ubu, Recanto do Sol. Indicação número 12, barra 2019, de autoria do vereador Zé Maria, que indica ao secretário de infraestrutura, para que interceda junto ao setor responsável, para resolver o problema no abastecimento de água da comunidade Belo Horizonte. Indicação número 13, barra 2019, de autoria do vereador Zé Maria, que indica ao secretário de infraestrutura, extensão de rede elétrica e energia trifásica, para as comunidades de Belo Horizonte e Goiimbi. Indicação número 14, também de autoria do vereador Zé Maria, que indica à secretária de educação, que providencie detetização para as escolas municipais. E a indicação número 15, barra 2019, de autoria do vereador Zé Maria, que indica ao secretário de infraestrutura, para que interceda junto ao governo estadual, para trocar de lugar a placa de indicação de divisa do município, que foi instalada na entrada da comunidade de Paraty. Indicação número 16, barra 2019, de autoria do vereador Richard Costa, solicita que seja realizada a instalação de barra para exercício físico na praça de Manimbá. Indicação número 17, de autoria do vereador Richard, solicita que seja identificado e definido o local adequado para descarte de lixo próximos aos cruzamentos em toda extensão da Avenida Dom Helvécio, no perímetro urbano do balneário de Iriri. Indicação número 18, também de autoria do vereador Richard Costa, solicita que seja realizada a substituição grelha do bueiro localizado na Praça da Lagoa, em Iriri. E também a indicação número 19, barra 2019, de autoria do vereador Richard Costa, que indica a senhora Jéssica Martins de Freitas, secretária municipal de Ambiente, para que seja realizada a poda ornamental dos jardins que se localizam nos cruzamentos da Avenida Dom Helvécio, em um balneário de Iriri. Indicação número 20, barra 2019, de autoria do vereador Tasso Brunoro, que indica ao senhor secretário de Infraestrutura, Leonardo Antônio Abrantes, para que providencie pavimentação, calçamento nas ruas José Nogueira e Teonila Antunes Nogueira, no bairro Cantagalo. E a indicação número 21, barra 2019, também de autoria do vereador Tasso Brunoro, que indica ao senhor secretário de Infraestrutura, para que providencie reparos na iluminação da praça do bairro Justiça II, bem como pintura e reforma do parque, retirada de fiação elétrica exposta e reposição de poste. Moção número 1, barra 2019, de autoria do vereador Renato Lourencinho. Votos de pesar pelo falecimento das servidoras públicas Rosemary Pompermaie Porto e Madalena Florentino Vieira Ramos. Com fundamento no artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa, venho, através dessa, manifestar minha solidariedade e encaminhar, muito respeitosamente, a presente moção de votos de pesar às famílias enlutadas pelo falecimento da senhora Rosemary Pompermaie Porto e Madalena Florentino Vieira Ramos, ocorridos no dia 27 de janeiro. Servidoras públicas da área da saúde, a partida dessas duas pessoas queridas, entristece não só os seus familiares e amigos, mas toda a comunidade anchietense. Por isso, no uso das atribuições legais dessa Casa de Leis, manifestamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos. E com profundo respeito, rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados, que a paz, a força e a fé reine no coração de todos os familiares. Plenário Urias Simões dos Santos, 31 de janeiro de 2019, Renato Lourencini, vereador. Moção número 2, barra 2019, também de autoria do vereador Renato Lourencini. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Antonieta Marquesi de Mendonça. Com fundamento no artigo 123 do regimento interno dessa Casa, venho, através deste, manifestar minha solidariedade e encaminhar, muito respeitosamente, a presente moção de votos de pesar à família enlutada pelo falecimento da senhora Nieta Marquesi no dia 3 de fevereiro. Dona Nieta, exemplo de esposa e de mãe, respeitada no município pelos trabalhos voluntários, em especial no hospital e no CRAS, promoveu por anos um belíssimo trabalho junto à terceira idade, valorizando a diversidade do artesanato e os trabalhos manuais, muito querida entre seus amigos, pelas palavras de carinho, conforto e motivação. Por isso, no uso de suas atribuições legais nesta Casa de Leis, manifestamos nossas sinceras condolências a seus familiares e amigos, pois a partida de Dona Nieta entristece toda a comunidade anchetense. Com profundo respeito, pedimos a Deus que os corações enlutados sejam confortados e que tão logo haja superação neste momento de dor. Plenário Urias Simões dos Santos, 4 de fevereiro de 2019, assinado pelos vereadores Renato Lourencini e Terezinha Visoni Mezadre. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir a solicitar ao vereador Renato que eu pudesse também assinar, uma vez que eu também fiz o requerimento de voto pesar e fica um só indicando. Pois não, vereador. Obrigado. Pela ordem, presidente. Vereador, também gostaria de assinar essa moção, uma vez que realmente eu não consegui fazer a tempo. Pois não. Mais algum vereador que apediu o Renato? Vereador Serginho, o senhor dispensa a leitura do seu? Sim. Pela ordem, presidente. Quero aproveitar esse momento da moção de pesar e queria fazer uma moção de pesar verbal. Pois não. Eu acabo de receber a notícia que dona Hilda Montovanelli Boni, a mãe do senhor Naldinho Boni, acaba de falecer. Uma senhora de mais de 90 anos e fala emocionado porque quem conhece dona Hilda sabe do carinho que ela tem por nós. era difícil a gente não passar lá em Dois Irmãos de Olivânia e não ter lá um cavaco, um pão, com toda a sua simplicidade, mas uma mulher, uma mãe, uma avó exemplar. Quero, neste momento, então, aqui fazer essa moção para que os colegas possam aprovar e pedir a Deus que abençoe a sua família, conforte o coração dos seus filhos, netos e que a gente possa, né, aqui, agradecer a Deus esse momento que dona Hilda viveu aqui conosco. Uma pessoa extraordinária que deve ser lembrada, deve ser exemplo para todos nós. Pela aula, seu presidente. Pode não, Jair. Então, também aproveitar o ensejo e fazer uma moção ao falecimento da dona Rita Montagnoli, que também faleceu na semana passada, que se eu também colocasse em votação. Pelo amor, seu presidente. Pois não, vereador. Gostaria de pedir a permissão dos vereadores Renato, Lourencini e Robson Matos para que eu pudesse estar assinando junto com eles as moções mencionadas. Pois não, vereador. Fique à vontade. Moção número 4, barra 2019, de autoria do vereador Serginho. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulo Henrique Gonçalves. O vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvir do plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulo Henrique Gonçalves. Os meus mais sentidos pesmes para toda a sua família pela perda do senhor Paulo Henrique Gonçalves, ele deixa sua esposa, Luciene, e dois filhos, Maria Paula e Gabriel. Ele parte deixando-nos muitas lições de amor, amizade, profissionalismo, ética e humanidade. não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino paire sobre a alma de quem sofre essa imensurável perda e os console e lhes dê serenidade para atravessar essa tempestade. A Deus pedimos também que dê ao nosso amigo o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames. Que seja dada a ciência deste a família lutada, votos de sentidas condolências. Plenário, Uria Simões dos Santos, 4 de fevereiro de 2019, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Moção de voto de pesar número 1, 2, da autoria do vereador Renato Lourencini, 3 e 4 da autoria do vereador Serginho e o verbal Renato Lourencini e o professor Robinho. Questão de ordem, presidente? Pois não. Eu gostaria de fazer uma moção, estava esperando o senhor acabar, mas já que vai votar tudo junto. Pode ser? Pode ser. Gostaria de fazer uma moção de profundo pesar a todas as vítimas e seus familiares do roupimento da barragem Brumadinho, Minas Gerais. Tragédia é essa que até o momento da confecção dessa moção tinha registrado 121 mortes e temos 226 desaparecidos. Externar os votos de mais profundo pesar pelo falecimento das vítimas do rompimento da barragem Brumadinho, expressamos aqui a nossa tristeza e comoção pela perca dessas vidas, que Deus possa confortar todas as famílias dos mortos e desaparecidos, percas que são irreparáveis, nada irá suprir a falta dessas pessoas para familiares e amigos. Que Deus em sua infinita misericórdia possa dar a essas vítimas descanso da vida eterna em recompensa a seus atos realizados em vida. se a vossa excelência permitiu, eu gostaria de assinar junto com o senhor. Pode ser. Então, a moção verbal em votação do vereador Richard Costa, do Renato Lourencini e o professor Robinho. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Neste momento, ficamos de pé e aguardamos um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. e aguardamos o projeto de lei substitutivo ao projeto número 37 barra 2017, que substitui o projeto de lei número 37 barra 2017 que dispõe sobre modificação da lei municipal número 341 barra 1999 de autoria do poder executivo. Projeto de lei substitutivo ao projeto 37 de 2017 da autoria do poder executivo baixada às comissões. ofício número 64 barra 2018 do MEPs Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. Na qualidade titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, MEPs, cito a rua Costa Pereira número 129, centro, no município de Anchieta, Espírito Santo, declaro que os recursos referentes à segunda parcela do primeiro termo de aditivo ao termo de colaboração número 002 barra 2017 foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho. Por ser verdade, firma o presente Anchieta, 20 de dezembro de 2018, atenciosamente, Marcos Meneghelli Bissa, diretor da Escola Família Agrícola de Olivânia. Ofício número 65 barra 2018 do IPASA, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Anchieta. ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Venho através deste encaminhar os balancetes da receita e despesa referente ao mês de novembro de 2018 para as devidas análises, atenciosamente, Leonardo Antunes Assade, diretor-presidente do IPASA. Ofício número 003 barra 2019 da Controladoria Geral do município de Anchieta. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Assunto relatório de auditoria interna da UCCI número 001 barra 2017. Prezado senhor, cumprimentando a Controladoria Geral Municipal, venha a presença de vossa excelência apresentar as considerações inerentes ao tema para o final encaminhar o que segue. Considerando as determinações contidas na Lei Municipal nº 838 barra 2013 que dispõe sobre o sistema de controle interno da Prefeitura Municipal de Anchieta sua implantação e organização notadamente disposto no artigo terceiro capte incisos 1 e 2 e seu parágrafo primeiro que define por sistema de controle interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do executivo municipal incluindo as administrações direta e indireta de forma integrada a ser realizado pela controladoria geral do município de Anchieta considerando que o artigo 6º da Lei Municipal nº 838 de 2013 impõe que são responsabilidades da controladoria geral do município de Anchieta as referidas nos artigos 3º e 15 e 5º artigo 74 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e artigo 76 da Constituição Estadual considerando ainda o disposto no artigo 129 inciso 2º da Constituição da República de 1988 bem como na Lei Complementar nº 40 de 1981 notadamente seus artigos 1º 3º 15 e 22 encaminhamos a vossa excelência e solicitamos que dê ciência aos demais edis o PAE Plano Anual de Auditoria Interna 2018 a 2019 aprovado via decreto nº 5.857 de 19 de dezembro de 2018 no intuito de atuarmos incansavelmente na defesa do interesse público com as saudações de praxe grato pela atenção dispensada colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários respeitosamente Luiz Carlos de Matos Souza Guimarães controlador geral do município Neste momento passo a hora destinada aos senhores vereadores oradores de acordo com o artigo 166 do parágrafo 1 do regimento interno desta casa passo a fazer o uso dos 10 minutos para o seu pronunciamento antes disso quero agradecer a presença do doutor Marcos Nery o nosso delegado de polícia aqui de Anchieta e Muniz o investigador muito obrigado pela presença de vocês pela ordem concedida a palavra a vereadora Terezinha Mésadre Boa noite Boa noite a todos Boa noite colega vereador Boa noite à mesa Secretário Giovanni Presidente Klebe Vice-presidente não Beto que é o secretário ou é o vice? Beto é secretário? secretário Beto Boa noite público aqui presente em nome da minha querida amiga Isabel Frade ex-secretária de agricultura onde deixou sua marca registrada na agricultura de Anchieta cumprimento todas as mulheres do nosso município queria cumprimentar tem que tirar o óculos né que de perto a idade vai chegando não tem jeito cumprimentar o secretário de seu Paulo Lausada Claudinha Jaldete e Flavinho e Léo da Obras também queria cumprimentar o jurídico da prefeitura doutor Cleio doutor Vinícius e o doutor Alex Fabiano também queria cumprimentar o delegado doutor Marcos o Munir obrigado pela presença cumprimentar meu compadre Aldemar Perdigon aonde eu tenho muito carinho e respeito edalgizo do MEPES aonde eu tenho um carinho especial para aquela entidade aquele hospital que é a nossa segunda casa aonde eu tive minha primeira filha meus filhos lá há 33 anos atrás e agora tive meus netos lá é um orgulho para mim Adalgiso aquele hospital é um exemplo para nós e a nossa casa Vaguinho representando o deputado Nivaldo dos Anjos aonde eu tive o prazer dele trabalhar no meu gabinete meu abraço meus parabéns e levo um abraço ao deputado Celinho representando o coronel Quintino o assessor dele obrigado pela presença levo um abraço para o deputado Celinho Associação Iriri Vivo a Cirlene o Paulo Galvão aonde eu tenho o meu respeito Associação da Santa Helena Machel eu acho que não se encontra mais aqui mas é uma associação muito atuante em Gauairi Vivo Funcionários da Câmara muito obrigado pelo atendimento a minha pessoa nesses quatro anos de mandato sempre com muito carinho e respeito em nome do João do Carmos que eu tenho muito carinho que eu acho que não está mais aqui eu cumprimento todos os jornalistas e as imprensas aqui presentes eu falo o João do Carmos porque o João do Carmos pena que ele não está aqui mas o João do Carmos ele teve estava lá em Iriri em um evento e ele infartou e ele deu quatro infartos dentro do SAMU e aí o que eu tinha que fazer por ele era tirar um tercinho que eu tinha no bolso e daí na mão dele ele apertou aquele terço que ele só soltou aquele terço quando ele saiu da UTI então assim ele não está aqui presente mas eu tenho um carinho muito especial por ele e no nome do João Carlos eu cumprimento todo jornalista aqui presente Rosa representando o sindicato obrigado pela presença queria também convidar o Fernando Lírio e o Adilson se encontram aqui amanhã nós temos reunião das comissões continua tendo a reunião das comissões às duas horas agora eu não sou mais a presidente das comissões mas tem meus colegas vereadores que são presidentes e eles vão estar aqui presentes amanhã para a gente dar continuidade no trabalho em 2019 eu acho importante a participação da população que é onde a população fica sabendo o que está acontecendo na casa muito importante e o Fernando Lírio e o Adilson eles são fiéis toda quarta-feira eles estão aqui e isso é muito importante para a gente uma parte vereadora por favor eu queria informar para a senhora que amanhã vai ter a reunião das comissões somente o corpo jurídico vai se reunir para ver todos os projetos e todas as pautas ok? ah, tá então, desculpa então, a reunião das comissões só na próxima quarta não é isso, vereador? sim, senhora vereadora eu também queria aproveitar falar um pouquinho dos meus requerimentos aproveitar que o Léo está aqui, Léo mandei um requerimentozinho para você que você olha com carinho a situação lá da comunidade simpatia a Excelsa foi lá e fez uma poda nas árvores e jogou tudo dentro do campo de futebol e na estrada e domingo vai ter jogo lá e eles estão precisando que retirem as árvores e é muitas árvores de dentro do campo se você puder olhar com carinho você, Sulinho parabéns, Sulinhos por sua presença também obrigada que você pudesse resolver isso para a gente e um requerimento também que eu fiz a respeito das rampas para os deficientes físicos Léo eu presenciei uma situação lá em Iriri que as nossas rampas da praia não tem acesso para cadeirante e tem assim muita dificuldade dos cadeirantes chegarem até a praia então assim tem foto dos requerimentos que você vê com carinho para a gente que a gente possa providenciar isso para atender a nossa população queria desejar a Clebe em 2019 uma nova administração nessa casa o vereador Giovanni o vereador Beto desejar que Deus abençoe que você faça um belíssimo trabalho porque o nosso povo de Anchieta merece nós precisamos disso um trabalho com respeito a população um trabalho com respeito colega vereadores com bastante diálogo com bastante responsabilidade porque dinheiro público é dinheiro público então assim eu tenho um exemplo Clebe que eu fui presidente em 2014 nessa casa e o que eu tive o mérito de ganhar um prêmio do Tribunal de Contas em administração pública porque eu tive diálogo com os colegas vereadores diálogo com a população trabalhando sempre unido ouvindo o Ministério público e sempre unido ao Tribunal de Contas então Clebe eu sei que você é um vereador que você é compromissado que você já foi motorista trabalhou na prefeitura você tem uma experiência eu acredito e confio que você vai fazer uma boa administração dentro desses méritos né Giovanni também é um vereador de quatro mandatos tem muita experiência o Beto também nós temos certeza que você vai fazer uma boa administração sempre ouvindo o jurídico da casa o jurídico da casa é um jurídico efetivo sempre ouvindo os colegas vereadores porque quando a gente tem diálogo as coisas se tornam melhor mais fácil a gente erra menos e se errar a gente erra todo mundo junto a gente divide a responsabilidade eu agradeço a presença de todos falar para vocês que nós tivemos em recesso de reunião o gabinete continuou aberto e atendendo do mês de janeiro que eu entrei de recesso até hoje no meu gabinete eu vim todos os dias atendi 280 pessoas no meu gabinete então nós ficamos de férias só de reuniões de vereadores mas atendendo aos meus gabinetes estou à disposição de todos meu número de telefone está no meu face no site estou à disposição não tenho horário para atender vocês porque quando eu preciso de vocês eu não tenho horário então pode me ligar sábado, domingo de noite, feriado estou pronto para atender vocês sempre sendo sincera falando a verdade sem mentir hoje às vezes político é muito desacreditado por causa de promessas e mentira vamos ser honestos e verdadeiros com nossos eleitores e a nossa população de Anchieta uma boa noite muito obrigado a todos um feliz 2019 que a gente faça um belíssimo trabalho e que Deus te abençoe tá Kleber você Giovanni Beto e os colegas vereadores uma boa noite a todos que Deus possa que Deus possa nos abençoar quero agradecer a presença quero agradecer a presença do Major Riane e assim um soldado Lucas também muito obrigado pela presença de vocês pela honra de concedida dou a palavra passo a palavra ao Richard Costa vereador Richard Costa Boa noite presidente colegas vereadores público presente servidores da casa gostaria de cumprimentar aqui todos os secretários são muitos que estão que estiveram aqui na casa hoje então não vou dar nomes mas são vários então leve um abraço desse vereador ao prefeito Fabrício Petri um desejo de um ano de prosperidade de sucesso à frente da gestão e a todos os senhores que estão à frente das passas que tem um ano de sucesso e de realizações e que no final de 2019 que o povo de Anchieta seja contemplado com cada vez ações melhores dessa equipe quero cumprimentar o assessor do vereador Enivaldo dos Anjos eu vou chamar de Vaguinho é meu amigo é meu conhecido Vaguinho leve um abraço ao deputado deseje sucesso nesse mandato que seja um mandato abençoado que o povo seja o maior beneficiário desse mandato um abraço ao meu irmão meu camarada Celinho sempre soube que o espaço aqui era pequeno para você que você merecia coisa maior que você tem capacidade de galgar coisas maiores leva um abraço ao deputado Alexandre Quintino Coronel Alexandre Quintino e da mesma forma desejo a ele e a você que hoje compõe a equipe sucesso e que no final de 2019 o povo seja o maior beneficiado das suas ações das ações do gabinete do Coronel cumprimentar todos os representantes da imprensa não vou dar nome porque você com certeza não vou conseguir nominar a todos tinham vários aqui mais cedo tem alguns ainda então boa noite Rosa representando o sindicato de servidores seja bem vinda mais uma vez nessa casa meu boa noite pastor Valdênis delegado Marcos Muniz nosso braço direito aí junto a polícia civil que muito tem nos ajudado no combate aos crimes no combate à violência na nossa cidade Major Riane toda a polícia militar eu vou fazer uma menção daqui a pouco ao trabalho mas muito obrigado pela presença associações Iriri Vivo e a Machel que eu vi aqui presente se tem mais alguma se sinta cumprimentados Soemes chefe de gabinete do prefeito Fabrício Petri já pedi que levasse nosso abraço o Padre Nilson reitor do santuário pastor Eduardo que deixou belas palavras aqui e um texto muito bom muito importante para este momento que se inicia Ademar Perdigão nosso presidente do PMDB sempre presente boa noite gostaria presidente de começar minhas palavras dizendo que dois anos atrás me dediquei à carreira pública aceitando não só concorrer como assumir um mandato de vereador com intuito único de contribuir com o desenvolvimento social e econômico do nosso município principalmente com ações voltadas para o turismo que para mim é a ferramenta mais importante que nós temos hoje no município para alavancar a economia para diminuir a desigualdade social para alcançar os melhores resultados possíveis prova disso nós estamos tendo um verão maravilhoso comércios lotados empregados e empregadores satisfeitos o pessoal está ganhando dinheiro está conseguindo pôr as contas em dia todos os comércios que nós passamos graças a Deus estavam lotados então assim se nós conseguirmos fomentar isso durante todo o ano nós podemos aceitar e concordar com a volta da Samarco nos moldes com segurança maior para as pessoas do nosso município e dos outros municípios nas áreas que ela atua então assim a ideia é trabalhar o turismo buscando sempre desenvolver ações ideias para que nós consigamos junto junto com o executivo junto com alguns colegas junto com a classe empresarial a quem eu tenho que deixar meu agradecimento que sempre acredita e aposta nas nossas propostas nas nossas ideias e nós temos conseguido alavancar com alguns eventos com algumas ações a economia não só durante o período de verão até porque o verão por si só ele já com essa organização que eu até quero parabenizar Léo a fiscalização a secretaria de desenvolvimento a secretaria de infraestrutura esse trabalho que vocês fizeram em equipe de organização dos ambulantes de dar uma roupagem diferenciada para as praias da pessoa ter que trabalhar mais organizada já surtiu efeito eu vi vários e vários elogios a essa atitude a essa ação então leve os cumprimentos ao secretário de desenvolvimento que eu sei que ele também participou da ideia e a todos os envolvidos nessa construção dizer que com ações organizadas o verão por si só já acontece nós precisamos consolidar isso nos períodos de baixa e nesse intuito nós temos ajudado e fomentado algumas ações e em Iriri mesmo nós tivemos um evento Natal Luz do Mundo que graças a Deus é o segundo ano foi a segunda edição tivemos evento esportivo de futebol evento esportivo de beat soccer trouxemos duplas de outros outros estados e através dessa ação nós conseguimos junto ao prefeito do município ao secretário municipal um olhar diferenciado para aquela praça que outrora há dois anos atrás eu volto a falar com os senhores estava totalmente tomada pelo tráfico de drogas e por assaltantes por criminosos que estavam ali aliciando nossos menores e quem mora em Iriri conhece bem a realidade daquele lugar e hoje graças a Deus com nossas ações com o apoio do poder público nós conseguimos reverter quando eu falo nossas ações eu falo de um grupo de empresários de Iriri que abraça a causa no momento adequado eu vou passar que eu estou pedindo as autorizações que eu quero homenageá-los aqui que eles têm feito acontecer naquele balneário esse ano inclusive com ações para ajudar o poder público de placas informativas contra o bom uso do espaço público uma parte vereador pois não eu estive presente no seu no evento Iriri eu quero parabenizar o senhor e a associação eu sei que o senhor se dedica muito 100% do que o senhor pode fazer parabéns obrigado presidente então eu gostaria assim de dizer que com o apoio da guarda municipal da guarda municipal da polícia militar da polícia civil que também deu o apoio necessário nós conseguimos passar um verão de paz um verão com pequenos crimes se eu não estiver enganado não tivemos nenhum crime de grande proporção no município a não ser essas fatalidades familiares mas assim tivemos um verão de paz um verão de sossego e um verão de retorno financeiro e nesse intuito eu já tive uma conversa com o secretário de infraestrutura uma conversa até por telefone com o major na guarda ainda não procurei mas eu acho que nós temos que marcar uma reunião o quanto antes para nós organizarmos o carnaval nós não podemos correr o risco do carnaval afetar essa imagem positiva que o turista levou de iriri de anchieta de castelhano e de ubu então eu acho que nós precisamos fazer um trabalho de coesão dessas forças das forças de segurança das forças do poder público do poder municipal para que nós possamos ter um carnaval no mesmo ritmo que foi o verão de paz e de sucesso e de retorno então eu quero agradecer todas as forças de segurança envolvidas nesse trabalho dizer dizer que com essa união não tem como não dar certo todas as pessoas remando nesse sentido não tem como não dar certo e quanto Léo que nós possamos organizar essa reunião o quanto antes porque o carnaval parece que está longe mas três semanas está na porta então assim para organizar com a polícia militar a guarda municipal e com o pessoal da fiscalização o quanto antes a gente puder é melhor quero agradecer ao prefeito que esteve também no evento que o presidente acabou de mencionar aqui e quando ele viu a relevância daquele espaço para a sociedade a ocupação da sociedade ele falou vereador nós temos nós temos uma academia em aço inox para ser instalada aqui foram instaladas algumas academias algumas academias em alguns pontos específicos do município e aqui é um ponto que a academia de ferro não resiste então nós vamos estar instalando aqui para que a criminalidade não volte a ocupar essa área então eu quero assim agradecer de público ao prefeito Fabrício Petri por essa obra que vai ser implantada e junto também recebido do ex-vereador Léo Português que vai ser modificada a instalação elétrica que hoje se encontra ineficiente naquele local muito obrigado gostaria presidente de solicitar fazer um requerimento verbal uma vez que eu fiz uma solicitação essa semana e eu gostaria de algumas informações uma vez que eu tenho sido cobrado por algumas pessoas na verdade algumas pessoas solicitaram algumas informações eu gostaria que fosse fornecido ao gabinete desse vereador um arquivo impresso ou em mídia gravada copa da folha de pagamento do mês de janeiro com todas as nomeações exonerações e toda a folha de pagamento e que fosse encaminhada pode ser em mídia gravada para o gabinete desse vereador por favor coloco votação vereadores que concordam com a comissão permaneça com a comissão aprovado obrigado sem mais nada a declarar uma boa noite a todos que nós tenhamos uma semana abençoada ah perdão temos sim é que eu deixo concluo as palavras do vereador obrigado e por se tratar de eventos nós conhecemos uma equipe da de natação de Vila Velha que promoveram lá a travessia do Moreno e os mesmos nos procuraram e pediram apoio junto com a secretaria de de esporte e juventude a quem eu quero agradecer e parabenizar pelos trabalhos prestados à frente dessa pasta ao secretário Renan Paiva e nos procuraram para a gente estar ajudando junto aos empresários locais viabilizar a primeira travessia José de Anchieta que ocorrerá no próximo dia 17 do 2 de 2019 nós teremos biátron teremos várias provas essas provas não são para níveis profissionais embora teremos atletas profissionais mas assim com o intuito de fomentar a economia num período de baixa que nós sabemos que entre o carnaval entre o verão e o carnaval nós temos uma queda de arrecadação nós conseguimos provocar os empresários lá que abraçaram apoiaram junto com o poder público e vão ser realizadas todas as informações estão disponíveis no site no site da Sejuve e se precisarem também eu disponibilizo no gabinete desse vereador todos os atletas de fim de semana de de grande rendimento estão convidados a participar mas tem que fazer inscrição com antecedência porque tem kits de toca de todo um aparato camisas então assim convido a todos que tiverem interesse de participar para não deixar de participar e não deixar de entrar em contato também nós temos um número limitado de vagas muito obrigado presidente pelo tempo a mais boa noite a todos pela orte concedo a palavra o vereador Beto Calimã senhor presidente cumprimentando a vossa excelência cumprimento meus pares vereadores hoje aqui presente vários secretários várias autoridades mas eu quero aqui em especial cumprimentar o nosso guarda patrimonial Léo cumprimentando a Léo sinta todos cumprimentados senhor presidente foram dois anos de mandato que se passaram mandato de compromisso com nossos cidadãos com nosso povo de nossa terra mandato ao qual me dediquei em cobrar sim e fiscalizar sim a cobrança do melhor para o nosso povo a fiscalização por bem do nosso município quero aqui hoje em curto as palavras reinterar o meu compromisso com nossa população e falar para os senhores nesses dois anos vindouros eu darei o máximo de mim em prol de nossa população senhor presidente e quero dizer para os senhores que eu me empenharei severamente Flavio Santana para trazer recursos para o nosso município hoje o nosso deputado estadual Teodorico de Assis Ferraço do DEM a qual eu pertenço ligou-me disponibilizando o gabinete dele a deputada federal também do DEM Norma Iube veja bem senhores o Espírito Santo tem um deputado estadual do DEM e um deputado federal do DEM nós fizemos um presidente de câmara federal do Democratas também do DEM nós fizemos também senhor presidente um senador que é presidente também do Senado do DEM e tem vários secretários no governo Bolsonaro e tem ministros então o Teodorico senhor presidente nosso deputado estadual deslumbra uma possibilidade através do nosso partido trazemos recursos para o nosso município e eu irei estar empenhado em trazer recursos para a administração do Fabio Spetri para mim não importa prefeito Arobe não importa vereador A, B ou C importa é o povo de nossa terra uma boa noite a todos obrigado pela ordem concedo a palavra o vereador Giovanni Manegani mesa diretora colegas vereadores a todos presentes nesse plenário internautas ouvintes uma boa noite a todos vocês como a maioria dos meus colegas aqui já frisaram iniciamos hoje a outra metade do nosso mandato no qual primeiramente Deus mas depois vocês anchietenses nos concederam a responsabilidade de ajudar o poder executivo a conduzir esse município nesse momento que nós vivemos então eu quero nesta noite desejar sucesso neste ano a todos meus colegas vereadores que nós possamos fazer nesta casa muitos debates produtivos em favor do povo anchietense sempre pensando na qualidade de vida do povo nunca deixar os interesses de grupos políticos falar mais alto do que os interesses do povo de Anchieta tenho a certeza que este ano vai ser ainda mais proveitoso do que os outros dois que se passaram quero desejar sucesso ao nosso novo presidente Kleber Pombo assim popularmente conhecido saiba que você terá aqui nesta casa o apoio de todos os colegas vereadores tenho a certeza que ninguém vai aqui se negar e se frutar de te ajudar dentro daquilo que eu puder contribuir com a sua gestão conte comigo estarei sempre à sua disposição como estive à disposição na gestão do vereador Tasso Brunoro então eu quero me colocar à sua disposição para te ajudar no que for necessário e como bem disse o pastor e disse aqui o padre nós e você principalmente tem que pedir a Jesus Cristo que lhe dê sabedoria que lhe dê discernimento para conduzir esta casa da melhor forma possível uma boa noite a todos um forte abraço e muito obrigado pela ordem que aconteceu da palavra ao vereador Robson Matos seletivo senhor presidente novos colegas vereadores do povo presente faço aqui as minhas ressalvas em nome de todos os secretários aqui presentes cumprimento Léo Léo Abrantes já esteve aqui sabe como é que funciona o poder legislativo estendo também os cumprimentos à imprensa da imprensa eu cumprimento o Guto também cumprimento o Hidalgires para o intendente do MEPES cumprimento também o Major Major Riane que esteve aqui cumprimento também a primeira dama melhor a segunda dama Nete esposa do nosso presidente Kleber aí o estendo também para a mãe do pombo ela que está aqui presente aqui acompanhando toda a festividade esse primeiro a primeira ascensão cumprimento também os internautas ouvintes da rádio sim sabemos que hoje é a primeira sessão do nosso presidente estimo sucesso conte conosco pombo espero que o senhor dê sabedoria na condução dos trabalhos nós sabemos que a casa o plenário ele é soberano e o senhor já teve uma passagem em épocas atrás aqui conhece muito bem como é que funciona os trabalhos aqui nessa casa então estimo o senhor sucesso também eu implemento Mário Dantas Mário Dantas também que é assessor do deputado é hoje eu não era para estar aqui fazendo alguns questionamentos mas nós faremos em relação a Cezã porque ao longo do nosso recesso nós recebemos inúmeras demandas em relação a essa empresa em nosso município em relação ao esgoto sendo jogado em nosso Rio Benevente então por isso presidente eu conclamo já o senhor para que o senhor entre em contato com a Cezã com o presidente para que nós possamos ter uma conversa com o presidente da Cezã com todos os envolvidos nessa casa com todos os vereadores para que a Cezã nos apresente uma solução para o que estão fazendo com o nosso Rio Benevente porque é lamentável a toda semana eles vão lá fazem as filmagens e é encaminhada para todos nós vereadores então nós precisamos dar uma resposta ao nosso povo em relação a Cezã porque o que tem sido feito com o nosso Rio é algo que tem nos preocupado e muito por fim agradeço a todos vocês que saíram de suas casas e vieram aqui nos acompanhar nesta noite e também implementar o nosso amigo companheiro Perdigão presidente do MDB muito boa noite muito obrigado pela ordem concedo a palavra ao vereador Renato Lorenzini quero saudar a mesa diretora saudar os colegas vereadores quero saudar os secretários aqui presente vou abrir mão de nominá-los porque quase todos fizeram isso em nome da Claudinha quero agradecer a presença de vocês e da chefe de gabinete a Soemes agradecer a presença de vocês aqui quero agradecer o pastor Sérgio pelas palavras e o padre Nilson quero também cumprimentar o major Riane que está aqui presente o Hidalgizo do MEPES doutor Marcos delegado presidente do MDB Perdigão nosso amigo e a imprensa aqui presente primeiro agradecer a Deus pela estrada que nós estamos percorrendo são dois anos de mandato iniciamos o nosso terceiro ano e pedimos então a proteção divina para que a gente possa aqui iniciar como dito pelos vereadores esse ano legislativo com muita garra com muita firmeza com muita fé com muita determinação para que a gente possa de fato e eu lembrava agora há pouco do planejamento que a gente tem no nosso gabinete e lembrei da missão que está lá construída por nós junto com os nossos parceiros que é a missão de vir para cá e fazer uma nova política e eu quando entro no meu gabinete quem já foi o meu gabinete sabe está lá bem escrito para todo mundo ver essa é a nossa missão inspirar um novo jeito de fazer política no município de Anchieta na Câmara de Anchieta e é isso que eu tenho focado tenho trabalhado desde o meu primeiro dia de mandato e quero aqui reafirmar a população de Anchieta que nós vamos manter vamos continuar com as nossas visitas os nossos projetos o nosso gabinete presente na comunidade nós quase que já andamos esse município todo visitando as escolas PSFs conversando com a população sentindo de perto a demanda levando até o executivo levando a outros órgãos e aqui eu quero agradecer aos secretários ao prefeito Fabrício ao Carlos Valdir que tem nos ajudado que tem nos ouvido para essas demandas que a população tem colocado para nós é um momento ímpar que nós estamos vivendo no Brasil talvez no mundo mais do que nunca nós devemos nesses dias debater o novo modelo de desenvolvimento para essa cidade mais uma tragédia acontecida e acreditamos que isso pode afetar o retorno que já estávamos comemorando para o final desse ano da Samarco aqui no nosso município e mais uma vez eu digo aqui nós precisamos repensar o nosso modelo é através do turismo da pesca da agricultura do empreendedorismo do artesanato é isso que a gente vê a geração de emprego e renda e é isso que nós vamos continuar nessa luta aqui na Câmara de Anchieta quero também lembrar que o tema da campanha da fraternidade desse ano é fraternidade e políticas públicas esse é o papel do vereador propor políticas públicas para o município fiscalizar o executivo e também o legislativo e eu quero aqui desejar sucesso a nova mesa diretora e dizer Cleber que nós vamos continuar exercendo o nosso papel de vereador de fiscal de legislador vamos estar aqui na casa como lá no executivo tratando o dinheiro público com muita responsabilidade e quero deixar aqui essa contribuição como fiz vou continuar fazendo porque eu acho que a população de Anchieta merece respeito que você possa primar pelo diálogo sempre quando essa casa deixou de dialogar nós vimos muitas vezes o que aconteceu aqui e é isso que eu tenho a pedir a vossa excelência ao novo presidente que a gente possa nunca deixar de dialogar esse é o passo fundamental democrático na política apesar de que as pessoas não acreditam mais na instituição na política e nos políticos nós precisamos manter firmes com honestidade com probidade com transparência para que a gente possa dar a resposta que a sociedade de Anchieta espera de nós nós nunca podemos perder de vista isso e é isso que eu trabalhei nesses dois anos é assim que eu quero manter continuar o soldado do povo de Anchieta nós estamos vigilante nós estamos juntos para defender o interesse do povo de Anchieta quero assim então agradecer a presença de todos vocês que estão aqui das pessoas que estão nas suas casas nos ouvindo pela rádio pela tv e desejar um ano legislativo de sucesso para todos nós e para todos vocês que possam nos acompanhar sempre eu acho que muitas vezes a cobrança dos políticos é só dos políticos mas a sociedade precisa vir para cá precisa participar precisa entender o que que pode e o que que não pode na política e a nossa descrença é porque muitas vezes e muitos políticos mentem e é isso que a população não quer mais nós precisamos ser claro transparente cristalino e dizer de fato o que que a política pode e o que que a política não pode muito obrigado desejo sucesso boa noite a todos pela ordem concedo a palavra ao vereador Alexandre Assad excelentíssimo senhor presidente presidente dessa igreja casa de leis cléber de olheira pombo excelentíssimo senhor vice-presidente Giovanni Meneghelli excelentíssimo senhor primeiro secretário Roberto Quinteiro Calimã nobres colegas todo o público aqui presente uma boa noite a todos gostaria de saudar algumas pessoas aqui presentes comandante da décima companhia independente da polícia militar major Riane delegado de polícia civil Marcos toda a imprensa local o representante a Rosa é representante do sinfa do sindicato servidores públicos do município de Anchieta o padre Milton Marostica que esteve aqui o pastor Eduardo o Marcelo meu amigo ali representado da guarda municipal de Anchieta Celinho hoje assessor aí do deputado Alexandre Quintino parabéns Celinho um degrau galgado aí na sua carreira você é um cara muito competente e fez por merecer minha amiga Marta Prats e a todo o público presente aqui o ano começa infelizmente com uma tragédia a tragédia de Brumadinho seifou vidas acabou com sonhos terminou com projetos que foram literalmente enterrados pela lama do descaso da negligência da incompetência uma tragédia que marca o coração de todos nós brasileiros e que traz impactos significativos não só para a vida dessas pessoas que perderam familiares que perderam entes queridos dessas pessoas que perderam bens materiais mas também para a economia dos estados de Minas Gerais Espírito Santo e indiretamente para a economia do município de Anchieta explica o porquê a companhia Vale do Rio Doce responsável por mais desse acidente ou seria irresponsável ela agora obrigatoriamente terá que ter uma diminuição da sua atividade de extração de minério nas demais unidades que ela opera em Minas Gerais inclusive sua maior mina de Brucutu teve as atividades suspensas pela justiça na data de ontem se não me engano isso impacta negativamente a economia do estado Espírito Santo porque a Vale do Rio Doce ela é responsável hoje com o complexo de Tubarão por 14% do produto interno bruto gerado na economia capixaba 14% é um valor significativo juntamente com os outros 5% que eram gerados pela Samarco Mineração temos um impacto de quase 20% de diminuição do produto interno bruto da economia capixaba isso acaba refletindo em todo o estado do Espírito Santo e também no município de Anchieta e com relação ao município de Anchieta esse acidente terrível acontecido em Brumadinho ele frustra as expectativas que todos tínhamos de um retorno breve da Samarco Mineração das operações da Samarco Mineração não quero aqui ser pessimista nem alguém de mau agouro mas é lógico é óbvio que haverá agora um endurecimento por parte das autoridades mineiras que são responsáveis pelos licenciamentos ambientais pelas outorgas de água pelas licenças de funcionamento da empresa haverá um endurecimento por parte dessas autoridades no sentido de liberarem o retorno das atividades da Samarco Mineração e isso muito me preocupa porque até hoje senhores o município de Anchieta ainda não sentiu efetivamente totalmente o impacto da paralisação da Samarco ainda temos algum resquício de receita tanto que esse ano temos um orçamento invejável aí previsto para 200 milhões de reais houve uma diminuição sim mas ainda é um orçamento invejável para uma população de 26, 27 mil habitantes mas a partir do ano de 2020 2021 se a Samarco não retornar falamos da possibilidade de diminuição de receita na casa de 50% pensem o que é isso senhores pensem como esse município vai conseguir manter a quantidade e a qualidade dos serviços que são ofertados hoje à população é algo muito grave é algo muito sério e é por isso que venho defendendo há tempos aqui desde que entrei nessa casa a diversificação da nossa matriz econômica investimentos como foram falados aqui por outros colegas como o vereador Richard como o próprio presidente Kleber no turismo mas o turismo encarado como negócio como a visão empresarial temos tido iniciativas que são dignas de aplauso como a associação Iriri Vivo vem fazendo um calendário de eventos no Balneário de Iriri e outras tem seguido esse mesmo exemplo mas ainda é pouco precisamos encarar o turismo hoje como talvez no futuro próximo e breve a nossa principal atividade econômica isso tem que ser tratado como um negócio o investimento que tem que ser feito ele tem que ter retorno financeiro não se pode mais pensar em turismo apenas como uma forma de agradar o visitante e agradar o cidadão enxetense é lógico que o cidadão vai ser agradado quando tivermos eventos o turista mas ele tem que ser pensado como um negócio ele tem que ser pensado dentro de uma viabilidade econômica em que se investir numa quantia X você traga duas ou três vezes mais de retorno para o município do que foi investido a pesca e a agricultura são outros vertentes dos nossos pilares econômicos precisamos de projetos urgentemente nessas áreas e aí perdoem-me não estou aqui nem nunca estive para torcer contra a gestão de ninguém ou para ser um crítico gratuito da gestão mas a gestão me parece com todo perdão aqui secretários para usar uma expressão elegante me parece um pouco conservadora demais quando se fala em economia no município de Anchieta é preciso ousadia é preciso buscar novos caminhos é preciso inventar temos que usar a criatividade isso precisa ser feito para ontem para ontem como eu digo me parece que a gestão está esperando aguardando o retorno da Samarco todos nós estamos aqui ansiosos pelo retorno da empresa mas e se agora ela não voltar em 2020 o que acontecerá com o município de Anchieta daqui para frente por que já não vemos tendo um planejamento dessas ações e também temos que ser justos isso também não é culpa só dessa gestão é culpa de outras gestões que já passaram por aqui e não diversificar a atividade econômica do município de Anchieta é uma grande verdade mas o que passou passou não podemos fazer nada nós temos que cuidar do presente e do futuro então venho repetindo aqui constantemente da necessidade de revisão do nosso código tributário da necessidade de termos uma legislação de incentivos fiscais algo que cria um ambiente de negócios propício para a atração de empreendimentos tem que sair do papel um polo industrial no município de Anchieta e não são empresas de grande porte gente não é trazer uma outra Samarco para cá a gente sabe que isso é praticamente inviável impossível mas quem sabe cinco, seis empresas de médio porte que vão gerar o mesmo número de empregos de vagas de emprego que uma Samarco geraria agora essas ideias tem que acontecer nós precisamos avançar na revisão do PDM precisamos criar um arcabouço legal que torne o município de Anchieta um bom lugar para se fazer negócios e isso tem que acontecer urgentemente não dá para ficarmos esperando o retorno de uma empresa que infelizmente a cada dia se torna mais difícil e mais complicado é uma realidade é duro a gente ouvir isso é duro é difícil é difícil mas é a realidade não podemos ficar esperados sentados em nossas cadeiras um futuro que não sabemos se existirá é preciso cavar é preciso buscar e essas ações tem que acontecer agora hoje então fica um apelo para o Executivo Municipal vamos desengavetar esses projetos vamos desengavetar essas ações a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no município que aí tem que fazer um elogio na parte de microeconomia tem feito um bom trabalho junto às micro e pequenas empresas inclusive houve a revisão da lei geral da micro e pequena empresa que foi aprovada aqui nessa casa aplausos Marcos Sinaip entendeu só que o problema é que se não tivermos de forma macroeconômica indutores de recursos dentro do município não adianta você incentivar a pequena empresa porque quem vai consumir na pequena empresa se tiver todo mundo desempregado como você vai fazer a pequena empresa vender serviço e produto se a população não tem renda então você tem que ter indutores externos que tragam recursos de fora dentro do município de Anchieta que pode ser o polo industrial que pode ser o turismo que pode ser a pesca que pode ser a agricultura existe N possibilidades mas é hora de arregaçarmos as mangas e buscarmos as soluções porque o futuro do município de Anchieta perdoem-me e sou otimista acredito que se com união e com boa vontade começarmos agora as coisas ainda podem acontecer mas se ficarmos sentados esperando o retorno de uma empresa infelizmente hoje incerto torçamos para que volte rezamos pedimos a Deus para que volte mas o contexto econômico o contexto político nos mostra que infelizmente isso não acontecerá tão cedo então é hora de buscarmos um novo futuro para o município de Anchieta um novo norte então torço aqui para que no ano de 2019 o executivo municipal juntamente com essa casa que tenho certeza estará à disposição da população de Anchieta caso venham projetos e propostas que alavanquem a economia do município tenho certeza que essa casa estará aqui pronta e disposta para ajudar o município de Anchieta torço para que em 2019 essas ações se concretizem e que consigamos dar um novo rumo para a economia do nosso município muito obrigado a todos fiquem com Deus e uma boa noite e não havendo mais nada para se tratar declaro encerrada a presente sessão declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para a próxima boa noite a todos a ordem do dia está no expediente está publicada na pauta vereador o senhor não participou lá de trás aí o senhor não está sabendo foi retirada tudo bem foi retirada agora à noite não foi agora o senhor não participou tudo bem e assim uma boa noite a todos a gente um é a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL